Olá, muito bom dia, bom dia para você que se liga no programa É Nosso. Eu estou aqui dando uma folhada no livro 50 Anos da Loja Estrela do Oeste, escrito por Adelmo José Classe, Artemio Domingos da La Costa e Luiz Sebastião Pape e Nilson Fabris e a organização do Bruno Marcos Raduns. E aí para contar um pouquinho mais sobre a história da história, está aqui comigo o Adelmo Classem e o Bruno Raduns. Bom dia, meninos, obrigado pela presença e fiquem tranquilos que até hoje todo mundo que veio aqui sobreviveu. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado pela oportunidade da gente poder vir aqui bater um papo e falar um pouquinho sobre esse livro da nossa história. Que bacana. E aí, doutor Bruno? O Bruno eu sempre encontro, né? Doutor Adelmo, a gente jogar a bola juntos poucas vezes, o Bruno eu já encontro mais vezes, né, Bruno? Bom dia, Márcio. Realmente a gente tem se encontrado no comércio aí, né? E também, como o Adelmo falou, uma satisfação estar aqui com vocês hoje para transmitir um pouquinho daquilo que foi o trabalho que o doutor Adelmo e sua equipe aí realizou nesse período de dois anos e que acabou combinando com essa belíssima obra, alusiva à comemoração dos 50 anos da Loja Estrela do Oeste Primeiro, número 24, aqui de Toledo. Que bacana. E aí, claro, né, a primeira pergunta vem nesse sentido. Então, onde é que surgiu a ideia de eternizar esse momento, né, Adelmo? Porque é um marco na história de vocês. Então, onde é que surgiu essa ideia? Foi meio na brincadeira? Como é que... É o seguinte, quando a loja maçônica Estrela do Oeste Primeira, número 24, estava comemorando 45 anos de fundação, nós fizemos um jantar comemorativo e, na ocasião, o venerável mestre da época me pediu que fizesse um pequeno histórico sobre a Estrela do Oeste. Eu preparei algumas coisas superficialmente e fiz uma explanação sobre essa história dos 45 anos da loja. Após eu ter feito essa explanação, o irmão Júlio César Ragazón, que tinha recém-iniciado na maçonaria e estava pertencendo, ele falou que interessante o que você falou. Ninguém está sabendo dessas histórias. Eu acho que a gente deveria registrar essas histórias para que não se percam no tempo e para que os novos que vêm participar possam também tomar conhecimento. Foi enquanto ficou martelando na minha cabeça como é que eu vou fazer isso. Aí fiquei pensando, eu acho que vou escrever uma história dos 50 anos. Faltavam ainda cinco anos, teríamos tempo suficiente. Aí eu falei, mas não posso fazer isso sozinho, que é muita coisa. Aí eu procurei os irmãos mais antigos de loja, Eloísio Sebastião Pape, Martêmio Domingos da Lacosta e o irmão Edson Luiz Carola. Aí convidei esses três irmãos, dizendo do projeto de escrever, e pronto, eles aceitaram a ideia e falaram, não, vamos fazer. Porém, nós não tínhamos a prática da escrita. Como é que nós vamos fazer um livro? Aí nós lembramos do nosso irmão aqui, que já foi da loja maçônica, o irmão Bruno. E falamos, o irmão Bruno, com a vasta experiência que tem, escritor de mais de 15 livros, falamos ele que vai ser a nossa salvação. Membro da Academia de Letras. Com certeza. A gente sabendo do potencial do irmão Bruno, de escritor tarimbado. Aí nós procuramos o irmão Bruno e colocamos a nossa ideia de fazer esse trabalho. De pronto, o irmão Bruno aceitou e entrou de cabeça no projeto. Aí foi uma maravilha, a coisa deslanchou, né? Deslanchou. Mas aí vocês começaram no 45 e terminaram... Agora. É porque... Não, na realidade, assim, então foi lançada a semente e tá, como é que vamos fazer? Então nós dividimos as tarefas. Eu fiquei encarregado de fazer mais a parte de toda a história da loja simbólica, porque a maçonaria, ela tem alguns aspectos, tem a loja simbólica, que a gente chama, e tem também os graus superiores. Então eu fiquei encarregado mais dessa parte da simbólica. O Artemio Domingos Alacosta ficou encarregado dos graus superiores, que ele escreve alguns capítulos. O Eloir Sebastião Papo ficou mais encarregado da história geral da maçonaria universal, maçonaria no Brasil, no Paraná. Dividimos as tarefas e esporadicamente nos encontramos com o Bruno. Como é que tá? Vamos fazer isso, fazer aquilo. A partir do momento que a gente começou a ter o material já pronto, escrito, a gente passava por o irmão Bruno. Aí o Bruno dava aquelas correções, formatava da forma que ele sabe fazer muito bem, corrigia algumas coisas, dava umas orientações, e nós fomos acumulando o material. Então foi dessa forma que surgiu a ideia. Bacana. Pra quem tá nos assistindo e não tá muito habituado, quando você fala venerável mestre, pras pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona. É que pra gente é tão... É normal, né? Pra você é tão natural falar dessa forma. Então assim, como é que funciona uma loja maçônica? Uma loja maçônica tem uma diretoria. O presidente chama-se venerável mestre. Aí nós temos o primeiro vigilante, que é o vice, depois o segundo vigilante. E nós nos tratamos de irmãos. Porque a maçonaria é uma associação de homens que visam, tentam praticar o bem, certo? Guardadas as proporções é como no rótulo se tratam de companheiros. Companheiros, exatamente. E na maçonaria são os irmãos. Isso. Então é isso que funciona, né? Então o presidente fala de irmãos e quando fala venerável é o presidente, né? Bacana. Só pras pessoas entenderem, né? Porque quem não está habituado, às vezes acha, ué, venerável mestre, mas o que é isso, né? Então seria o equivalente ao presidente da loja. Exatamente. E a loja também chama loja... É quando a gente fala loja, é o local onde nós reunimos, onde acontecem as nossas reuniões. Isso é chamado de loja, então, que é o templo que a gente tem. E lá dentro, onde se ocorrem as reuniões, a gente chama de loja maçã. Bacana isso, né? A gente tem interação aqui. É que eu vou até pedir para a Aline aqui, para a Aline reativar minhas notificações aqui. Está bom, Bruno, do março. Ele fez aniversário sábado. É, obrigado, obrigado. Mudei de faixa etária. E como ele fez aniversário, ele tem um celular novo, mas ele entra no sábado e daí. Não sei. Ele vai ter que mudar as aniversárias. Eu sou um analfabite. Eu vou cobrir. Ô, Bruno, eu... Eu posso ler rapidinho. Ah, opa, claro. Cicinho Santos, bom dia. Um abraço a todos mais. Especial, meu amigo Bruno, uma pessoa extraordinária. O César, da Grinqueteria, bom dia. Muito interessante o assunto de hoje. E o Gustavo Creus, fraterno abraço aos irmãos. Parabéns e muito sucesso. Muito bem. No Instagram, a gente tem o Carlos assistindo, bom dia Carlos, Noeli e a Marisa Toro. Legal, bacana. Então, a gente tem a cenária para nós. Ô, Bruno, eu estava dando uma folhada aqui no livro. Ele é um pouquinho diferente dos livros que você vem trabalhando, né? Que você tem se dedicado muito à questão das biografias dos pioneiros de Toledo. Como é que foi esse trabalho em relação ao que você vinha fazendo? Você se sentiu surpreso com o convite? Enfim, como é que você trabalhou especificamente esse livro? Certo, Marcio. O convite, claro, foi um motivo de muito orgulho para mim. Como você falou, realmente, o meu trabalho mais específico é em questão de biografias. Inclusive, estou trabalhando atualmente na biografia do seu Hermes Antônio César, um grande cidadão, uma pessoa ímpar que teve uma importância fundamental no nosso município. E esse livro, ele, na realidade, é um livro comemorativo. Nós tínhamos que pensar em algo diferente. É um livro que teria que causar, sim, um certo impacto perante as pessoas que fossem o receber. Não poderia ser um livro simplesmente comum, um livro tradicional. E eu acabei olhando em casa. Eu tinha vários livros, aniversário de 50 anos da CIT. Vários outros livros que andei consultando e percebi que normalmente se transformava em formato A4. Aí eu lancei a ideia para o grupo, claro, né? Sugerir que fosse feito assim. Aí um já evoluiu para a capa dura. Aí teve o Leonardo, que é ela que nos ajudou fazendo a arte da capa, que ficou, a meu ver, muito bonita. Depois a Bruna vai mostrar ali. Exatamente. Mas, realmente, ficou muito bacana. Então, foi um livro, assim, que nós realizamos, na realidade, mais como orientador do que a questão de escrever. Então, veio tudo praticamente mastigadinho. A gente mudou várias vezes. Tem aquela questão do livro, eu, nós, o vós, o eles. Você tem que sempre trabalhar numa mesma pessoa. Então, esse foi o meu trabalho. E nas reuniões matinais que nós tínhamos logo cedo, no primeiro horário, e o doutor Adelmo, a gente conseguiu transformar isso, colocar em ordem cronológica. É um trabalho exaustivo, mas gratificante. Muito bacana participar desse projeto, mais um, né? Principalmente para quem participa da Loja Maçônica, são os primeiros 50 anos da história. Até comentei antes com a Adelmo. Quem será que vai escrever os próximos 50 anos? Aliás, isso é tão importante quanto, né? Exato. E deixar registrado no papel, nós tivemos um jantar lá, comemorativo, alusivo aos 50 anos. O jantar, dois, três dias depois, as pessoas já acabam transformando, ou esquecendo aqui lá, mais um livro. Daqui a 100 anos, certamente, esse livro estará em alguma biblioteca. Aliás, a gente fala tanto em digitalização, inclusive, nós estamos aqui nesse mundo digital, mas determinadas datas, né? Elas parecem que exigem essa questão do eternizar, né? Você foi muito feliz eternizar esse momento, né, Adelmo? Acho que isso também passou na cabeça de vocês. É, exatamente. Quando nós pensamos nisso, teria que deixar alguma coisa física ali, realmente para que ficasse na nossa biblioteca, que o pessoal tomasse conhecimento, e eternizar exatamente para que não se perca isso aí, né? Ainda, voltando um pouquinho, se me permite... Opa! Aqui o programa é nosso justamente por isso. Não, porque, na realidade, você me pediu da ideia do livro, eu falei como começou, mas ainda não havia concluído os outros participantes que entraram depois na jogada, que eu acho que não podemos deixar de visitar. Quer dizer, nós tivemos os que começaram jogando e os que entraram no decorrer da partida. Então, assim, para que fique bem claro aqui, assim, como eu falei que as tarefas foram divididas, o irmão Eloir ficou com essa parte histórica e também ele escreveu sobre os demolês. Demolês é uma participação de jovens que fazem parte da loja chamados de demolês. Então, o Eloir escreveu sobre esse capítulo. Depois também vieram se juntar ao projeto Paulo Vitor Niederauer, que escreveu três capítulos. Ele escreveu sobre os bodes do asfalto, que é os motociclistas que fazem parte também, escreveu sobre as festas no Porto do Rolete, que nós temos um stander lá no local, lá no Clube Cacepesca, que a gente participa, ele escreveu. E também escreveu sobre um grupo musical que nós temos dentro da loja chamado de Cascadura, que são alguns irmãos que gostam de tocar uma música e tudo mais, ele escreveu sobre essa história. Então, o Paulo Vitor escreveu sobre isso. Também entrou o Everson Zotti, que escreveu sobre as meninas do arco-íris, que também são as meninas que fazem parte, que tem um trabalho diferenciado. Como tem os meninos, tem as meninas também. E o Nilson Fabres, que foi que fez todas as fotografias, que digitalizou, que colocou, para enquadrar no livro, para colocar. Então, o Nilson Fabres teve essa participação. E como o Bruno já falou, a capa do livro foi feita pelo Leonardo. Então, eu não gostaria de deixar sem registrar toda essa participação, porque foi muito importante, que foi um trabalho conjunto. Na realidade, foram trabalhos de vários ali, juntos, para que chegássemos nessa conclusão dessa obra. Muito bem. A Estrela do Oeste fica aonde, Nilson? Ela fica em frente à Funete, na rua Marechal Cândido Rondon. Ela fica bem em frente à Funete ali, essa é a loja. Ela teve vários locais. Então, assim, se puder contar um pouquinho da história, ela começou numa casa que ficava no prolongamento da Rua 7 de Setembro, que pertencia ao Sr. Wilhelm Winnix, que foi um dos fundadores, juntamente com Heriberto Beltler de Seco, juntamente com Timóteo Busman, que foi um gerente do Banestado, que eram maçons. Então, numa casa que ficava nesse prolongamento. E as reuniões, as primeiras que aconteceram em 1969, foram no porão dessa casa. Posteriormente, foi construída uma loja em madeira, um templo em madeira, que ficava na Rua Doutor Flores, que era mais ou menos nesse mesmo bairro. E ali, então, ficou até 1983, quando foi feita uma loja nova, uma construção nova no local onde está essa atual. Isso aí foi feito em 1983, que nós tivemos a doação de um terreno na época do prefeito do Iro Genari. Daí nós conseguimos aquele terreno. Foi feita a construção dessa loja nova e, posteriormente, foi demolida e feita essa. Mas fica exatamente aqui no Jardim La Salle. O local é o mesmo, só a arquitetura. É o mesmo, só o mesmo, exatamente. Aqui no Jardim La Salle, em frente à FUNED. É bem ali que fica. Toledo, nós temos, assim, templos físicos, nós temos três. Agora, as lojas, especificamente, nós temos seis. Porque, assim, uma loja pode funcionar no mesmo templo. Então, a nossa, por exemplo, a Estrela do Oeste, ela funciona nesse templo, que é nessa rua. Aí nós temos a Tríplice Aliança, que funciona num templo que fica próximo ao Iara. E ali tem três lojas. Tem a loja Tríplice Aliança, a Universitária e a Palotinense. São lojas diferentes, com diretoria, com membros, só que funcionam no mesmo local físico. Usam o mesmo espaço. O mesmo espaço em dias diferentes, com diretorias diferentes, irmãos diferentes. E também temos a loja Vilibarte, que fica no Jardim Porto Alegre, lá é o templo dessa loja, e que também funciona a Orvalhos de Hermon. Então, lá funcionam duas. Então, são potências diferentes, inclusive, que nós temos. Potência, quando você fala, Adelmo, é... Potência é o seguinte, você... Nós temos, assim, as grandes lojas. Grandes lojas são estaduais. É a potência da qual pertence a minha loja. Então, tem a grande loja, que fica em Curitiba, e as lojas esparramadas por todo o Paraná, nas suas cidades, essas aí fazem parte da grande loja. Então, essa é a potência que eu pertenço. Tem o Grande Oriente do Brasil, que é a nível de Brasil, que fica em Brasília, a sede e é distribuída por todo. E tem os Grandes Orientes estaduais, que é como a grande loja, que são... O Grão Mestre é estadual, e também são divididos. Então, em Toledo, nós temos... Nós pertencemos à grande loja, à Estrela do Oeste. Aí, a Trípse Aliança e a Palotinense, a Universitária, pertence ao Grande Oriente do Brasil. E a Vila Ibarte, a Vale de Irmão, pertence ao Grande Oriente do Paraná. Então, são diretorias diferentes, Grão Mestre diferentes, mas com harmonia. Os princípios são os mesmos, a harmonia, nós nos entendemos muito bem aqui em Toledo, visitamos, participamos das reuniões, temos uma grande parceria. Muito bem. Muita missão. Quero mandar um abraço para o Luiz Jacobs, a Juliana Cremon, o Luiz Alves de Souza, que também estão nos assistindo. E, claro, o chefe, né? O Sarmão do Manfroy, que pertence à Trípse Aliança. Trípse Aliança. Trípse Aliança. Trípse Aliança. Estou pensando de ir para a Foz, né? Ô, Bruno, saindo um pouquinho desse livro aqui, especificamente, você também está trabalhando na... do Vili Bart, não é isso? Não, do Vili Bart foi o Luiz Alberto Costa. Você está com o Dr. Campanhol... E o Hermes Antônio Sérgio. E o Hermes Sérgio. O Dr. Campanhol já está o quê? No quinto volume? No quarto volume. Está na gráfica, já faz um bom tempo lá. Estão fazendo os trabalhos de confeccionar as chapas, né? Futuramente será lançado também. E o do Sr. Hermes, que a gente está em fase final já de organização dele. Daí tem que elaborar os bonecos para correção, devido à correção. É um livro extraordinário. Esse do Vili Bart, só para ressaltar, foi iniciado o trabalho pelo Ricardo Ripple, que é professor lá da União Oeste. ele trabalhou durante seis anos nas pesquisas, né? E o Luiz Alberto Costa agora fez a arrematação final, a conferência, a organização final. Outro livro interessante. E usando esse espaço, eu acho interessante resgatarmos as histórias desses pioneiros, porque sempre me diz o Dr. Avelino Campanholo que cada pessoa que você vai é uma biblioteca que ele leva junto consigo. Então, seria interessante que cada pessoa que teve essa sua participação registrasse. E é o que está acontecendo. A gente tem o Sr. Arnoldo Bonin, tive o privilégio de fazer. Nós temos pronto um livro do Lamartine Braga Cortes, em parceria com Pitágoras da Silva Barros. Esse do Vili Bart, o Vitor Bial já tem feito algumas obras nesse sentido. Começou lá com Andi, começou com outras personalidades que nós temos eternizado a história, né? para não se perder mais uma biblioteca. Então, esse trabalho é muito agradável. O Dr. Lamartine Quilés foi um dos poucos paranaenses que chegaram em Toledo na sua construção, né? Em 1955, ele chegou de avião, claro, na época era quase que intransponível por estradas, né? Quando olhou lá de cima aquele tapete verde, ele se assustou, ele falou, nossa, aonde eu vim parar? Aonde eu vim parar? É verdade. E que bom que Toledo ainda tem pioneiros vivos, né? Porque a gente tem esse privilégio que muitas cidades aí já não tem mais os seus pioneiros e nós ainda temos alguns pioneiros vivos. Eu queria perguntar para os dois, eu vi aqui um trabalho mais de registro histórico. Eu queria perguntar alguma história que não foi para o livro nesses 50 anos e que marcou a passagem de vocês aí por essa... O Bruno já saiu, né? mas você ainda está lá, né? Eu queria que você, Bruno, nessa... Uma história que te marcou, assim, não precisa citar os nomes, né? Sim. Evidentemente, mas uma história que te marcou que você carrega e que não está aqui nesse livro dos 50 anos. Na realidade, quando você escreve um livro, isso é muito importante a sua pergunta, pelo menos na minha visão... Que a gente não consegue colocar tudo no livro. Exatamente. Mas a minha filosofia de trabalho sempre foi positivista. Eu escrevi um livro sobre Fernando Collor de Mello em que eu não recebi críticas nenhuma. Eu fiz a trilogia, doutor Avelino Campagnolo é uma pessoa extremamente polêmica e não tive processos, não tive problema, não tive nada. Assim a gente fez também, procurou fazer na loja, no livro da loja. E a gente filtrou algumas coisas que na realidade vamos explorar o que tem de bom. O nosso mundo precisa de notícias boas. É isso que a gente tem tentado fazer nas obras. E também foi nessa questão aí. Nós tivemos alguns casos pequenos lá, mas que a gente achou que não valeria a pena a gente contar porque não iria agregar nada à obra. A ideia é passar realmente esse lado pelo positivo mesmo. Afinal de contas, a maçonaria tem contribuído muito para o desenvolvimento. falando especificamente de Toledo, mas isso se repete mundo afora, mas falando de Toledo, as lojas realmente são muito participativas na sociedade. Exatamente. Então, assim, foram muitos trabalhos perante a sociedade que a gente não tem intenção de divulgar. É um trabalho anônimo, um trabalho que te gratifica pessoalmente, mas que não precisa cair assim na palavra da população. Então, foi isso que a gente procurou fazer, tirar a parte positiva. E foram tão poucos os episódios negativos que não valeria a pena a gente retratá-los no livro. O Adelmo e você, tem alguma história pitoresca que você lê nesses 50 anos? Eu tenho algumas coisas para falar do Bruno que ele não quis falar aqui. Ah, boa. Eu tenho que falar para aproveitar a oportunidade. Boa, boa. Agora ele... Foi uma pergunta bem propícia. Bem que é difícil falar de si próprio às vezes, né? O Bruno, quando ele participou da nossa loja, após os jantares, nós tínhamos um local, após a reunião, nós sempre fazemos um jantar e nós temos um salão social, o fundo da loja e ali então, aqueles que não participam da reunião, porque no início às vezes tem um que não participa de todas as reuniões, eles ficavam cuidando desse local, fazendo as comidas e os jantares. E o Bruno foi um grande organizador desse nosso boteco lá, fazia uma fichinha, fazia bebida, fazia comida. Ele e o Jorge Tanui na época entraram junto, eles ganharam até a fama de serem os melhores gerentes desse bar que nós tínhamos na loja. O Bruno trabalhou muito nisso, né Bruno? São coisas que a gente não contou, mas é claro, né? A gente já falou isso aí, eu e o Bruno falam, pô, que tempo. E ele fala com saudade, ele fala, nossa, que época boa que a gente ficava lá organizando e tudo mais, certo? Então, são essas pequenas coisas assim que a gente lembra, mas é lógico que tem muita história que não foi contado, mas só pegando um gancho na hora que você falou da participação na maçonaria, na sociedade, no auxílio, eu queria registrar assim que nós sempre participamos da filantropia. É que a maçonaria ela é realmente um pouquinho mais discreta, mas a gente sempre participou. Desde a ADA, que a ADA é a Associação das Damas Acácias, que a gente chama, que são as esposas dos maçons. Desde que foi fundada em 76, sempre elas participaram ativamente, sabe? Fazendo kits de bebê para entregar para mães carentes. Isso eu lembro quando a minha esposa, na nossa, na minha gestão, quando eu fui presidente da loja, 94, 95, ela fez 127 kits que eram entregues assim, feito uma seleção no hospital, uma mãe carente que ganhava o neném e elas entregavam. Então, um trabalho assim que ninguém vê. Não aparece. Não aparece, mas sempre fizeram. E, ultimamente, nós temos feito uma noite da ovelha que é sempre direcionado para a Ação Social São Vicente de Paula e também fizemos várias edições da noite da bacalhoada que a gente direciona para a Casa de Maria. Então, assim, a gente está sempre procurando fazer alguma coisa. Durante o ano tem três, quatro promoções, atividades, sempre direcionado o resultado para as instituições. É uma parte filantrópica que faz parte da filosofia maçônica. Legal. Em relação ao livro, vai ser vendido? Como é que vocês pensaram essa distribuição? Tá. Inicialmente, nós fizemos 400 exemplares e ficarão para os irmãos alguns exemplares que foram pagos. Uma parte ficará para a loja futuramente e uma parte nós vamos comercializar. Então, quero aproveitar aqui o gancho. Se alguém tiver interesse na compra desses livros, que se dirijam até o supermercado Almeyer, falem com o Bruno que ele vai ter esses livros disponíveis à venda. Então, se alguém quiser, tiver interesse, o preço ainda nós estamos estudando, quanto que vamos colocar ainda, mas vai ser em torno de 80 reais, que é um livro que foi muito trabalhado. Ele é um livro muito... Caprichado. Então, ele não é um livro que a gente sabe que não é muito barato, mas se alguém quiser adquirir, pode procurar o Bruno lá no Almeyer que vai ter disponível para venda alguns exemplares. Não vão ser muitos, então se quiserem, corram lá, porque senão daqui a pouco acaba e daí fica sem essa edição histórica aí da Estrela do Oeste. Ó, Bruno, Leandro Ramos está assistindo, Silvio Luiz, Marcelo Gass. mas o Almeyer virou uma livraria Almeyer, porque o que tem de livro lá para vender é impressionante. Márcio, por eu gostar muito de literatura e os donos da empresa, o Beto e a Gisele me apoiaram sempre desde o primeiro livro de 2005, inclusive o Beto foi comigo no lançamento do meu livro em Porto Alegre, bancou minha passagem, então devo muito a ele, meus padrinhos literários, na realidade lá no Almeyer eu acho que é a única livraria de Toledo que possui naquela sua parte que comercializa livros e revistas que tem livros de autores toledanos. É verdade. Tem livraria aqui em Toledo que não aceita pegar livros de escritores toledanos por acharem que não é de interesse, não é um downbrow da vida e tal, mas na realidade a gente tem que valorizar. Tem que valorizar. Exatamente. Esse trabalho é uma valorização das coisas e que bom se isso acontecesse em mais cidades. Exatamente. Então, esse projeto Toledo Lê que nós temos aí, eu lembro da época do Schiavinato, ele adquiriu muitos livros de autores toledanos, foi assim uma atitude muito legal que eu acho que tem que ser valorizado. E pode quem for chegar até naquelas cabinas que tem os livros vai perceber que tem muitos livros de autores toledanos. nós temos a Academia de Letras aqui funcionando em A Pleno Vapor, a Lucrecia Welter hoje é a presidente e tem contribuído muito para a cultura do município. E olha, eu confesso a ti que Toledo acho que deve ser um celeiro de escritores porque são cada dois, três meses tem um livro sendo lançado. Isso é maravilhoso. E num tempo em que muitas livrarias fechando, o mercado literário numa recessão, mas em Toledo a gente tem ido na contramão da história. Inclusive, Márcio, eu quero parabenizá-los, o Jornal do Oeste, por ser o único jornal impresso aqui da nossa cidade. E assim eu falo do livro. O livro físico ele jamais vai desaparecer. Você pode ter certeza. Um livro que você lê ele pela internet, ele desaparece, você esquece, mas você tende. Eu tenho lá em casa uma verdadeira biblioteca e eu adoro meus livros, não empresto eles e é o meu grande patrimônio. Eu os trato com muito carinho e assim tenho certeza que muitas e muitas pessoas o fazem. Então, fica aqui a minha parabenização para o Jornal do Oeste por justamente não deixar o jornal impresso sem ser palpável, as pessoas sentirem nas palmas das mãos a notícia. Muito bem. Ó, quero agradecer demais a presença dos dois aqui. Parabéns pelo trabalho. Realmente é um trabalho de resgate histórico aqui muito interessante. Tem fotos, tem documentos, tem textos, enfim. É bem bacana mesmo quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a história da Estrela do Oeste, loja maçônica Estrela do Oeste que completa 50 anos em 2019. E tradicionalmente aqui o convidado pede a música. Como o Bruno já é de casa, eu vou passar a bola para o Adelmo escolher a música que encerra o programa. Enquanto isso eu vou dar um tempinho para você pensar. Quero destacar aqui a manchete do Jornal do Oeste. Doadores reclamam da falta de atendimento no Banco de Sangue. Ó, isso aqui é brincadeira o que está acontecendo no Banco de Sangue em Toledo. É uma vergonha, é um descaso para a população. Um assunto tão sério, tão importante vem sendo tratado com absoluto descaso. E aqui os vereadores que adoram discutir saúde na sessão, inclusive hoje à tarde tem sessão na Câmara, fica uma sugestão que os senhores discutam a questão do Banco de Sangue de Toledo. Vão a Curitiba, certo? Que vocês adoram viajar também, vão a Curitiba e falem com seus representantes na Assembleia Legislativa para pressionar o governo do Estado e resolver o problema. Porque não dá para ficar um banco de sangue que atende 18 municípios da região ficar atendendo duas vezes por semana e ainda meia boca. Então, não dá. Isso aqui é piada o que está acontecendo com o Banco de Sangue de Toledo. Tá certo? E nós temos a reportagem especial desse fim de semana que é sobre as metas. Muita gente no fim de ano estabelece metas para o ano e acaba às vezes esquecendo de cumprir as suas metas. Como diria a nossa ex-presidente, a gente estabelece uma meta e quando a atinge a gente dobra a meta, mas não estabelece qual é essa meta. Muito bem. Adelmo, e aí? Que música nós vamos encerrar o programa? Eu vou anunciar a música, mas depois quero fazer um agradecimento. É Imagine com John Lennon. E eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e que participaram com as suas participações e a você, Márcio, por ter dado essa oportunidade de divulgar a Bruna e realmente me senti muito honrado em vir aqui hoje e participar e poder falar um pouquinho sobre essa nossa história. Obrigado. Nós é que agradecemos, porque a gente sabe a correria, o Bruno tem os afazeres dele lá no supermercado, você tem os afazeres profissionais também, a gente sabe a dificuldade que às vezes é encaixar a agenda de todo mundo. Falando em encaixar a agenda, amanhã tem o Danilo Gás, nós vamos falar sobre a questão do ICMS no estado do Paraná, o Danilo esteve em Curitiba há questão de uns 15 dias tratando esse assunto na Assembleia Legislativa que interfere demais para todo mundo e eu não posso deixar de mandar um beijo para a minha filhota mais nova, a Joana, que está de aniversário hoje, completando 10 anos, então a Joana, um beijo do papai para você. Ao som de imagem, o Davi Pereira entrou agora, o Davi também é um baita escritor, né? O Davi acompanha, daqui a pouquinho você pode perguntar na entrevista no Jornal do Oeste, né? Fica lá no nosso site, www.jornaldoeste.com.br e faça como eu fiz agora graças à Aline, não esqueça de ativar suas notificações para receber as nossas lives. Então, o som do Imagine do John Lennon, a gente vai encerrando o programa nosso desta segunda-feira, 15 de julho de 2019. Ótima semana a todos! tchau, tchau, tchau.